Voluntárias de Blumenau tricotam cachecóis e outras peças que são doadas para aquecer idosos de asilos da cidade. Esta é a semana mundial de tricotar em público. Já ouviu falar? Blumenau entrou no clima do evento e nesta tarde reuniu 39 mulheres. A campanha Aquecer surgiu pela internet e um grupo de amigas que se reuniam e trocavam quadradinhos. Aí depois, como nós já tínhamos quadradinhos suficientes cada uma, nós resolvemos unir e fazer uma doação, uma manta para um asilo. Elas fazem cachecóis, mantas e meias. São tricoteiras, costureiras e crocheteiras que doam tempo, talento e solidariedade. Faço geralmente uns 10, 15 quadradinhos por dia. Esse ano já passou de mil. Sem querer, Romilda, de 80 anos, trouxe a filha Márcia. E eu fui participar faz uns 4 anos até para motivar a minha mãe que estava, tinha parado. Então eu comecei a frequentar, abri um horário na minha agenda e comecei a frequentar e gostei tanto e não saí. Esse trabalho para mim é muito cativante assim, porque cada vez mais o nosso grupo está crescendo e é fantástico. Qualquer pessoa pode ajudar o projeto doando novelo de lã. Quem quiser ser voluntária, mas não sabe tricotar, elas ensinam. As peças compõem kits doados para idosos, que estão em asilos e casas de repouso da cidade. Dona Olga ficou tão feliz com o presente, que apenas este agradecimento já é motivo de sobra para a campanha continuar. Eles fizeram isso com tanto amor, com tanto carinho, que a gente não tem palavras para agradecer. Meu Deus do céu, como é quentinho, as pernas não sentem mais frio.